Meninas, boa tarde. Quero compartilhar com vocês essa maravilha que eu encontrei aqui na 25 de março. Olha isso aqui, olha essas rendas. Olha o preço. Gente, e é um mundo velho de renda, olha. Tem elas mais estreitas, tem mais compridas, tem a degradê. E olha esses tecidinhos, gente, tulezinhos, pra quem trabalha com roupinha de... Como é que fala? De bailarina, com daminhas, olha. De braboleta, gente. Aí, no início do vídeo, tem o site pra você estar perguntando, tá? Perguntando valores, tá bom? Ó, vou pedir permissão pra dona da loja pra fazer o vídeo. Olha isso aqui, gente, já prontinho, olha. E eu fiquei encantada com esse tchutchuco aqui, olha que coisa mais fofa, gente. E olha, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é R$6,00 o par. Porém, ele só vende o pacote com seis, tá? Com seis. Com seis, seis pares, né? Isso, tá. Então, são doze. Aí, é esse preço, R$6,50 o par, mas só vende doze. Então, você já sabe, se você tiver que comprar, você vai ter que desprender o valor de... Vezes seis, tá? Você vai ter que desprender o valor. Cada um tem o seu valor, ó. Tem as florzinhas assim também, ó. Olha isso, o preço da florzinha, R$1,00 e R$45,00 cada, tá? Ó, tá na oferta. Olha essa. R$1,60 cada. Olha, tem notas musicais pra eu fazer aplique em roupa. Olha isso, gente. Vou passar bem devagarinho, pra depois, se vocês quiserem puxar zoom, vocês puxam. Ó. Eu fiquei encantada com isso aqui, ó. Com essas rendas aqui, pra gente tirar a folhinha, pra fazer aplicação de faixinha de neném. Olha aquele zoom lá em cima do laço, ó. Deixa eu ver se eu puxo um zoom aqui pra vocês verem, ó. Olha isso, gente. Olha que espetáculo. Olha esse daqui do meio, ó. Cadê a do laço? Olha. Olha esse laço, coisa mais linda, gente, pra fazer aplicação. E o preço é R$14,00 o par, esse daqui, ó. Vendo, ó. Aí, assim, ó. Aí, se bastante gente quiser, eu posso comprar o pacote, né? Aí, a gente divide, ó. Olha isso. E é uma loja gigantesca, gente. Tem muita coisa. Mas tem também no dourado, ó. Olha isso. Dourado velho. Olha isso. Que coisa linda. Muito linda, muito linda. E os preços deles são muito bons. Olha. Mas tem esse aqui também. Esse aqui tá quanto, moça? A peça? Essas peças são de doente. Na faixa de uns R$32,00, R$40,00 e pouco. R$32,00. R$32,00. Tá. Onde que tá? Só pra mostrar pra minhas sacolas que eu comporte. Não tem perigo, não, né? Pode achar. Aqui dá sempre pra ser mais em conta. É o mais barato. Ó. Tá vendo? Olha isso aqui, ó. R$23,00. Olha, rendinha fininha. R$33,00. Tem muita coisa boa aqui, gente, ó. Pra gente tá fazendo a festa. Tem muita coisa boa. Ó. Esse aqui R$52,00. R$23,00. Depende da metragem, né? Ou do fabricante. Quanto? R$13,70. R$13,70, gente. Aqui. Tudo muito bonito. E aqui também, eles têm aqueles tecidos... Isso aqui é tecido pra bordado? Filó pra véu, tá? Evangelica. Filó pra véu, gente, ó. Aqueles véu lá da igreja evangélica que usa véu. Olha isso aqui. Só de folha. Meu olho cresceu grandemente aqui. Gente, olha isso. Acho que eu vou levar um desse. R$6,00 o par. Olha que espetáculo, gente. Só tem folhinha esse daqui. Só de folha. É difícil encontrar um assim, que só tem folhinha. Deixa eu levar um. Então é isso. Mostrei pra vocês aqui de relance. Aí eu vou focar aqui de novo no cartão, tá? Se vocês quiserem pegar o endereço pra vocês comprarem. Vende pelo site, moça? Vende. Tá. Ó. Tá bom? Ó. Se é horrendos. Tchau. Tchau.